Olá, boa noite. Você já está assistindo o Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da nossa TVE que vai ao ar diariamente de segunda a sexta-feira. Sempre às 18 horas nós começamos aqui tratando de diversos assuntos. Nossos assuntos aqui são direito do consumidor, direito do trabalho, direito comercial, direito imobiliário, direito de família e direito previdenciário. São esses os assuntos que nós tratamos aqui no programa, que é feito exclusivamente por vocês. Basta que vocês escrevam para cá perguntando sobre qualquer um desses temas que eu falei aqui. Podem perguntar para o tema de qualquer dia, mas de preferência para o tema do dia. Hoje, por exemplo, nós vamos tratar de direito imobiliário. E eu vou dar os endereços para vocês. Primeiro, vocês podem perguntar através do nosso e-mail, que é consumidorempauta arroba tve.com.br. Esse é o e-mail do nosso programa. Vocês podem perguntar através do nosso WhatsApp, que é prefixo 51 e o número é 985-946-773. Querem que eu repita? Eu repito. 985-946-773. Esse programa é repetido às 7 horas da manhã, para que vocês não percam nada do consumidor em pauta. E quem quiser assistir ao vivo, pode nos ver no Facebook. E o início é facebook.com.br, tá bom? TVE Pública RS. Vocês têm assim o nosso programa ao vivo. Então, tá bom. Não vou falar muito, porque nós temos muitas perguntas aqui e eu quero até que o doutor... Antes eu vou cumprimentar o doutor. Boa tarde, doutor Daniel Escalona. Tudo bem? Boa tarde, Machado. Boa tarde, telespectadores da TVE. Tudo bem com o irmão? Tudo em ordem? Tudo bem, graças a Deus. Daniel, doutor Daniel, eu queria que o senhor falasse, inicialmente, antes da gente entrar nas perguntas, sobre o problema da mão de obra parada. Muitos estão sem salários, inclusive, porque ninguém está fazendo com que as empresas, com que as obras cresçam, não é? Então, as obras particulares, principalmente, caíram. Então, a pergunta ao senhor, o que a pandemia está causando nesse setor aí? Bem, Machado, essa situação certamente está afetando muita gente, não é? Eu diria assim, na construção civil ainda não houve uma interrupção total, não é? Então, os reflexos dessa mão de obra não são tantos, né? Eu digo isso em larga escala dentro dessas grandes construtoras, dentro desses grandes empreendimentos, né? Mas, sem dúvida, preocupa. Existe hoje muita gente sem emprego, muita gente com o salário achatado, reduzido, não é? Então, realmente, o cenário não é nada confortável, ele é preocupante, não é? Mas, na área da construção civil, felizmente, nós não fomos afetados aí por essas restrições de atuação. A construção civil continua operando, claro que com os cuidados necessários, né? O pequeno comércio vinculado à construção civil, no caso, as ferragens, elas continuam funcionando, não houve restrição durante a pandemia. Agora, sem dúvida, é que a venda caiu, né, Machado? Porque a renda das pessoas diminuiu, muitas perderam o emprego, então, é natural que haja uma retração nas vendas, não é? Esse é o grande impacto que a gente tem. E sem levar em consideração o sofrimento que todas essas pessoas estão vivenciando, né? Porque a indefinição, o grande problema hoje é a indefinição. Não se sabe para que lado atirar. Cada dia nós temos uma regulamentação nova. Veja, o último decreto agora de Porto Alegre não estabeleceu nenhum prazo de vigência. Então, as empresas também têm dificuldade de se programar, de se adequar, não é? Porque não há, sim, uma previsibilidade, né? É preocupante, realmente o cenário é preocupante, mas não alarmante. Eu só continuo ainda otimista que nós vamos superar tudo isso e vamos sair dessa crise melhor do que quando entramos. Doutor Daniel, eu gostaria de lhe perguntar o seguinte, então, aí é uma pergunta minha, particular, e de que muita gente está pensando também. O mercado imobiliário está em baixa por causa dessa pandemia aí? Sem dúvida, né, Machado? Sem dúvida, há uma retração, sim, no consumo. Há uma retração nas locações. Hoje, pergunto, quem se aventuraria em locar um espaço para montar um negócio? É uma coisa improvável, né? E em relação às locações domésticas, essas também sofrem, né? Porque à medida que as pessoas não têm renda, não é, Machado? Também não há consumo, não há comprometimento, não há vontade de mudar, de ir para um apartamento melhor, enfim. Então, efetivamente, os negócios que estão acontecendo são aqueles negócios que são inevitáveis. A pessoa realmente não tem para onde ir, precisa alocar. Bom, esse vai continuar alocando, né? Mas há, sem dúvida, sim, uma retração significativa. Agora, ontem o decreto fechou novamente as imobiliárias, né? Então, isso tudo dificulta, sem sombra de dúvida que dificulta. O mercado está retraído, sim, está assustado. A primeira pergunta que eu tenho aqui, doutor, é exatamente sobre essa questão da pandemia. E a pergunta vem da cidade de Montenegro, é a dona Giovana. Ela diz assim o seguinte. Faz dois meses que estou desempregada por causa da pandemia. Minha firma fechou as portas e não recebi nada. Logicamente que meu aluguel está atrasado. É um contrato de 36 meses e estou no décimo mês de aluguel. Pago R$ 800,00 de aluguel por mês e a multa por atraso é no valor de dois aluguéis. Existe alguma maneira de eu parcelar a multa caso volte a pagar os aluguéis? E é daí, doutor? Pois então, Machado, veja assim, o que ela apresenta aqui como problema. Ela tem uma multa, no meu entendimento, uma multa abusiva. Dois meses de aluguel por atraso não é uma cláusula de multa comum. A multa no atraso, no pagamento de aluguel, ela normalmente é de 10%. É o que as imobiliárias, é o que o mercado efetivamente impõe. 10% sobre o valor do aluguel. Então, essa multa que ela se refere aqui de dois meses, para nós até é estranho isso, porque não é comum. Não existe nenhuma previsão legal que possa ampará-la, no sentido de parcelar o débito. O que existe são essas condições que nós estamos arguindo hoje em juízo, da imprevisibilidade. Ela, naturalmente, quando locou, não previa essa situação. Então, nestes casos, existe sim a possibilidade judicialmente de se moderar isso. No caso dela, onde ela fala que a multa é de dois meses, eu entendo essa multa aí um abuso. Então, essa multa pode ser reduzida, sim, judicialmente. Como se diz em São Gabriel, de uma boa conversa, ninguém está livre. Nela que vai lá e conversa. Sem dúvida. A próxima pergunta é da dona Letícia. Ela mora aqui em Porto Alegre. Moro num bairro residencial, que até o mês passado era um lugar silencioso. Acontece que o proprietário da casa, ao lado da minha, instalou uma oficina de restauração de móveis e fica trabalhando até tarde da noite. Ele utiliza serra, lixadeira elétrica e faz muito barulho com os móveis. Ele pode instalar uma oficina numa residência? E ela pergunta quem que ela pode reclamar, doutor Daniel. Bem, vamos à primeira pergunta. Se ele pode instalar essa oficina na residência? Bem, o plano diretor, ele estabelece direitinho as atividades que podem funcionar em cada um dos bairros aí das macro-regiões de Porto Alegre. Então, assim, quem pode esclarecer se ele pode ou não estabelecer esse comércio neste endereço é o município, né? Quanto à questão do horário, por ele se alongar aí no horário, existe também previsão legal dentro da legislação municipal que, no caso de Porto Alegre, ele estabelece um ruído de até 5 decibéis como sendo tolerável. A partir daí já pode ser considerado ruído que perturba, não é assim? E quem pode limitar esses procedimentos desse vizinho é o Ministério Público. Essas denúncias devem ser encaminhadas ao Ministério Público ou à Secretaria Municipal da Indústria e Comércio, né? Porque ali eles poderão, então, verificar se a atividade desse vizinho ela é lícita, se ela está licenciada, não é? Se o horário que ele a exerce extrapola o horário permitido na legislação municipal, então ela tem amparo, sim. Ela pode buscar essas orientações junto ao Ministério Público. Aqui em Porto Alegre, o Ministério Público fica ali na Aureliano de Figueiredo Pinto, próximo ali do Tribunal de Justiça, e tem também uma unidade na Santana, na Rua Santana. Então tem dois locais aí onde ela pode denunciar esse tipo de atividade e buscar esclarecimento se ela pode, se essa atividade pode ou não funcionar nesse local, né? E até que horas. Mais uma pergunta agora da cidade de Santa Cruz. Quem nos manda a pergunta é o senhor Luiz Carlos. Meu contrato de aluguel é de 36 meses. Moro no apartamento faz 14 meses. Acontece que o proprietário pediu o imóvel, pois quer reformar e alugar por um valor mais alto. Acontece também que o contrato diz que quem romper o que já foi afirmado ali deve pagar o valor equivalente a três meses de aluguel. Dei uma calção de um mês de aluguel e ele quer usar esse valor para completar a multa. Ele pode fazer isso? Pode, doutor Daniel? Não, claro que não, Machado. Veja assim, nós temos ali na pergunta dele, o contrato dele está em pleno vigor. Ele tem um contrato de 36 meses, está no 14º mês. Então, o artigo 4º da lei de locações, ele proíbe o proprietário de retomar o imóvel antes do final do prazo da locação. Então, o proprietário, a princípio, não poderia pedir o imóvel para ele. Então, essa é a primeira resposta que a gente dá para tranquilizar lá o senhor Luiz Carlos de Santa Cruz. No que diz respeito à devolução, caso eles tenham pactuado que o proprietário possa pedir o imóvel, isso através do contrato de locação, pagando a multa, o que se estabelece aí por analogia, a lei que permite também o inquilino desocupar antes pagando a multa de três meses. Mas ele deve pagar, ele não só deve pagar os três meses. Isso, veja, caso eles tenham ajustado isso no contrato que o proprietário possa pedir. Se ele não tem esse ajuste no contrato, o proprietário não pode pedir o imóvel. Mesmo que peça o imóvel e que tenha esse ajuste, que tenha que pagar a multa, a multa será de três meses, proporcional ao tempo que faltar para cumprir o contrato. E não se confunde com a calção que ele deu. Essa calção é a garantia da locação. Essa calção deve ser devolvida para o inquilino, de forma corrigida pela caderneta de poupança, como estabelece a lei. Então, ele não pode... Não é bem assim, então, que ele vai sair do imóvel... Seria cobrar do inquilino duas vezes, uma retendo a calção e a outra diminuindo a multa. Não, não pode fazer isso, não. A próxima pergunta é do Evanildo. O Evanildo mora aqui na cidade de Cachoeirinha. Ele diz que alugou uma casa e deu como fiança, além do fiador, um valor equivalente a um mês de aluguel como calção. Agora, ele gostaria de saber quais os direitos que ele tem quando o contrato que ele fez com o dono do imóvel acabar. Veja, Machado, aqui nós temos uma nulidade nesse contrato. Por que nulidade? Porque o locador exigiu dele duas das modalidades de garantia previstas na lei de locação. Isso não é possível. O parágrafo primeiro, lá do artigo 37 da lei de locações, ele estabelece que pode o proprietário escolher, dentre as modalidades de garantia, uma, mas não duas. E aqui, o que consta, ele está com um fiador e com um mês de calção. Então, esse contrato está irregular. Mas, de qualquer forma, ele desocupando o imóvel, ele tem direito a receber essa calção de volta, sim. Da mesma forma... A calção vem com as correções devidas. Exatamente. A calção em dinheiro, Machado, tecnicamente, ela deve ser depositada em uma conta de poupança conjunta entre o proprietário e o inquilino. Não pode ser usufruída pelo proprietário do imóvel durante a locação. E, ao término da locação, tendo o inquilino cumprido com todas as obrigações contratuais, ele recebe de volta este valor da calção e os seus rendimentos. Portanto, tudo que rendeu aquela aplicação durante o período de locação do imóvel reverte em favor do inquilino. Esse é o direito que ele tem. O senhor Ivanildo, lá, ele tem esse direito de receber o valor que ele deu da calção corrigido pela poupança. A outra pergunta é do senhor José, e ele mora aqui em Porto Alegre. Ele pergunta se, num condomínio de garagens, um dos proprietários pode ser contra a decisão da Assembleia e impedir a venda de uma das unidades de garagem. Pode isso, doutor? Bom, Machado, assim, é preciso entender, primeiramente, se esse edifício, se essa garagem é num edifício de garagem ou é uma garagem de um edifício residencial. Mas a resposta para ele está lá no artigo 1331 do Código Civil, na parte final, que diz o seguinte, que a alienação deve ser aprovada pela Assembleia ou prevista na Convenção. No caso dele aqui, pelo que ele narra, houve uma Assembleia que autorizou a venda dessa garagem. Então, ele, a princípio, não poderia se opor. A maneira que ele teria para se opor a isso seria exercer o direito dele, previsto lá no 504 do Código Civil, que é o direito de preferência do condomínio, que em igualdade de condições com o estranho, tem a preferência. Então, vamos dizer que ele não queira que entre um estranho no condomínio de garagens, por uma série de razões, ele pode exercer o direito de preferência dele e dizer, não, por esse preço eu também compro. Então, fico com... E aí, nessa hipótese, ele tem a preferência de aquisição. É a maneira que ele teria para se opor, porque pelo enunciado dele aí na pergunta, ele diz que foi aprovado em Assembleia. Então, se foi aprovado, ele não teria como se opor, a não ser adquirindo ele próprio. A outra pergunta é da dona Sueli. Ela mora em Santa Maria. E ela diz o seguinte, a pergunta é um pouquinho longa, mas eu vou ler porque ela é bem interessante. Tem um pedaço de terra que não é pequeno, próximo a um rio daqui, em Santa Maria. Uma empresa que fica ao lado do meu terreno abriu um valo de três metros de largura por dois de fundura e larga os dejetos da fábrica e sanitários na vala em direção ao rio. Eles fecham a vala durante o dia e abrem à noite. A vala fica perto da casa que uso para passar alguns dias da semana. Pago IPTU, INCRA, ITR e tenho talão de produtor. O que deu a fazer, já que a vala de quase um quilômetro depreciou as minhas terras? Olha que interessante aí, Machado. Aparentemente, pela forma como ela encaminha a pergunta, eles manteriam o acesso ao rio fechado durante o dia e só abririam à noite. Isso por si já denuncia essa fábrica de uma atuação completamente irregular. Eu recomendo que ela procure a FEPAM, que é a Fundação Estadual de Proteção Ambiental, para fazer uma denúncia, para investigar se esses resíduos que estão sendo depositados aí nessa vala estão licenciados ou estão sendo feitos de forma irregular. Supondo que esses resíduos contenham metais pesados ou qualquer outra substância que possa contaminar a propriedade dela e, portanto, ela teria uma desvalorização em função disso, ela teria direito de uma ação de indenização contra essa empresa. Mas a primeira providência se estivesse eu no lugar dela, seria denunciar a situação para a Fundação Estadual de Proteção Ambiental, para a FEPAM, lá no município mesmo, deve ter uma unidade. Eles vão investigar se essa situação está regular, se essa fábrica tem autorização para proceder desta forma, caso contrário, qualquer prejuízo que ela tenha sofrido com a desvalorização da propriedade dela em função dessa má conduta dessa empresa, ela terá direito, sim, de ação de indenização contra a empresa. Doutor Danão, vou lhe fazer a última pergunta e vou lhe dar um tempo enorme, assim, de dois minutos para que o senhor responda. Mas ele é bem simples. O Vicente, aqui de Porto Alegre, diz o seguinte, minha pergunta é sobre o imóvel que tenho e que está alugado para o terceiro. Gostaria de saber se o valor do fundo de reserva que aparece nas cotas do condomínio é de responsabilidade do inquilino ou do proprietário. Então, o fundo de reserva, Machado, ele é uma partezinha pequena lá na composição do DOC de condomínio, então é um percentual, muitas vezes, da cota básica, determinado para essa finalidade. E ele tem objetivos de garantir, no caso de um desastre ou de alguma coisa, o condomínio tenha como reestabelecer a condição do prédio. Ou então, pode ser usado para, muitas vezes, benfeitorias que vão valorizar o imóvel. Então, naturalmente, o inquilino não tem nenhuma obrigação de contribuir para esse fundo de reserva valorizando a propriedade do seu senhorio. Não, ele não tem. O fundo de reserva é, então, responsabilidade integral do proprietário. Não é obrigação do locatário. Dr. Daniel Scalona, tive o prazer muito grande de conversar com o senhor mais uma vez aqui. Hoje nós estamos parecidos até, não é? Só que o senhor está de gravata, é claro, está trabalhando, eu estou em casa, eu estou no seu escritório, mas está atendendo as pessoas. Muito obrigado, volto sempre a forma de nos falar sobre direito imobiliário, doutor Daniel. Muito obrigado pela sua presença aqui. Obrigado a você, obrigado a todos. Lembrando a vocês que nesta quinta-feira eu estarei de volta aqui às seis horas da tarde, eu vou tratar de direito de família. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e até lá. Tchau.